O Departamento de Trânsito do DF anunciou a suspensão de provas. Carol Bacelar tem uns detalhes pra gente, um motivo. Pois é, Lucas, o motivo aí é por conta da falta de energia ali na região do shopping popular devido ao furto de cabos ali na região. Com o cancelamento aí das provas, Lucas, o sistema do DETRAN vai liberar a remarcação dessas provas aos centros de formação dos condutores para os exames que estavam agendados para hoje. Além disso, o DETRAN também vai disponibilizar novas datas e também opções em outros lugares como o aeroporto de Brasília, por exemplo, para o pessoal estar remarcando essa prova. O DETRAN informa que assim que o fornecimento de energia for reestabelecido no shopping popular, todos os serviços oferecidos na unidade vão ser retomados normalmente. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Carol Bacelar. Boa noite e bom trabalho pra você.